Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 29 do 9º ano. E o assunto da nossa aula é Primeira República Brasileira, República da Espada, que durou de 1889 a 1894. Os objetivos a serem atingidos por vocês ao final dessa aula são os seguintes. Distinguir o que representou o golpe de 15 de novembro para o povo brasileiro, explicar o conceito de República da Espada, descrever o governo de Deodoro da Fonseca com destaque a reforma financeira e constituição republicana de 1891, destacar a Primeira Revolta da Armada como motivação para a renúncia de Deodoro da Fonseca e reconhecer as principais ações de Floriano Peixoto no governo, com destaque a Segunda Revolta da Armada e Revolução Federalista. Antes de mais nada, lembrete, separe os materiais para a aula de hoje, busque seu livro didático, coloca na página que trata do assunto, pegue seu caderno, lápis, caneta e borracha para as anotações referentes às principais informações da aula de hoje. Se já separou, desencana e continua essa aula. Sobre o golpe de 15 de novembro, eu trouxe um pedaço de um texto para vocês, para que vocês compreendam um pouquinho de qual foi a visão ali em relação ao povão. Porque a gente até então tratou ali da questão dos republicanos, da elite paulista ali, a elite do centro-sul do Brasil. Mas e o povão em si, né? Os mais pobres, a gente, como é que foi recebida essa notícia? Segundo José Murilo de Carvalho, relatando ali nas palavras de Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado a proclamação da república. O povo sabia que o formal não era sério, não havia caminhos de participação, a república não era para valer. Nessa perspectiva, o bestializado era quem levasse a política a sério. Era o que se prestasse a manipulação. Quem apenas assistia, como fazia o povo do rio, por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, estava longe de ser bestializado. Era bilontra. Bilontra é aquele que age com esperteza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo não tinha participação na política. Então, participar de toda aquela pompa, daquele momento da invasão, digamos assim, do Marechal Deodoro, da Fonseca, dentro ali do exército, não, de onde ficava a monarquia, isso tudo, para eles, não representava nada. Eles sabiam que não iam participar, eles estavam sendo, eram espertos, eles não eram bestas por estar assistindo aquilo e não fazendo parte de toda aquela pompa. Porque eles sabiam que não ia mudar muita coisa dentro do país. Mas, continuando, República da Espada. Ela chama-se assim porque os dois primeiros presidentes do Brasil que vão governar o país de 1889 a 1894 eram militares. E o primeiro foi logo aquele que foi o líder do golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca. E, assim, as duas maiores lembranças, marcos do governo de Deodoro da Fonseca, foi a reforma financeira e também a aprovação da primeira Constituição da República do Brasil, a Constituição de 1891. Mas vamos começar sobre a reforma financeira. Ela foi uma proposta do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e tinha por objetivo expandir o crédito e incentivar a industrialização dentro do país. Muito bem. Qual foi a ação? Ele autoriza quatro bancos brasileiros a emitirem mais dinheiro para concederem empréstimos para aqueles que tivessem interesse em abrir uma empresa, tivessem esse capital inicial. Muito bem. A reforma, como foi pensada, não obteve sucesso esperado. Por quê? Muitos pegavam esse dinheiro, emprestavam esse dinheiro, mas acabavam fundando empresas fantasmas que só existiam no papel. Em seguida, eles mandavam imprimir ações dessas falsas empresas e ainda vendiam na Bolsa de Valores. E isso ia passando de mão em mão. As ações subiam de preço e enriqueciam quem praticava esse processo de especulação. Sobre Bolsa de Valores e especulação, é legal vocês assistirem a aula sobre a crise de 29 que trata sobre isso. Aí o que vai acontecer? Os acionistas perceberam que tinham investido em empresas fantasmas e foram tentar vender essas ações. Descobriram que o que eles tinham em mãos era um maço de papel sem valor algum. E o que acontece? Os preços das ações eles despencam, pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores e muitas firmas antigas acabaram da falência. O aumento do dinheiro em circulação sem um crescimento proporcional de mercadorias resultou também na alta generalizada dos preços, a chamada inflação. A crise da reforma financeira de Rui Barbosa foi apelidada pelos seus adversários de encilhamento. Duramente criticado, Rui Barbosa acabou deixando o cargo de ministro da Fazenda em 1890. A primeira Constituição do Brasil foi aprovada por uma Assembleia, um grupo de pessoas, uma Assembleia Constituinte, em 24 de fevereiro de 1891. E o que ela definia para a estrutura política do país? Que haveria o federalismo, os estados, agora estados, as antigas províncias, passaram a ter autonomia, podiam fazer empréstimos no exterior, ter forças militares próprias, criar e cobrar impostos e ainda eleger o governador e fazer leis, entre outras atividades. O Brasil tornou-se uma república federativa presidencialista, que era baseada em três poderes. O executivo, liderado pelo presidente da república, por um período de quatro anos. O legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, que era composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Continua assim, né? E o país tornou-se laico. Isso quer dizer que o Brasil não tinha uma religião, não tinha e não tem uma religião oficial. Com liberdade de culto a todos os brasileiros, criou-se também o registro civil, tanto do nascimento, casamento e também óbito. E o voto universal masculino, isto é, quem participava das eleições? Homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados. Os soldados, religiosos do clero regular, como monges e frades, brasileiros e maiores de 21 anos, não podiam votar. E mesmo essa questão de alfabetização era uma parte muito pequena dentro do Brasil, que tinha acesso à educação. E era uma parte pequena que tinha dinheiro. Outra situação, nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi uma utilização, inclusive, da Constituição dos Estados Unidos. No Brasil, a primeira eleição para a presidenta foi indireta, porque ela foi feita por um grupo de deputados, né? E deu a vitória a Marechal Deodoro da Fonseca, com uma vantagem de apenas 32 votos sobre o adversário que ele tinha. Já havia eleição também para o vice-presidente. Quem foi eleito foi o Floriano Peixoto, que era da chapa de oposição do Deodoro da Fonseca. E venceu o adversário por cerca de 96 votos. Então, a diferença foi muito maior na vitória do Floriano do que do Deodoro. Ministérios do Deodoro, nós temos o ministro de Guerra, militar positivista Benjamin Constante, ministro das Relações Exteriores, o republicano civil Quintino Bocaiuva, e o ministro da Fazenda, o intelectual baiano Rui Barbosa. Os três eram republicanos, porém, seguiam tendências diferentes. Por isso que também rolou um auê dentro do governo do Deodoro da Fonseca. E ele encontrou muitas dificuldades. Por quê? Primeiro, o vice-era da oposição. Os parlamentares responsabilizavam Deodoro da Fonseca pelo ensilhamento, por aquela crise financeira. O Deodoro reagiu de forma autoritária e mandou ainda fechar o Congresso, porque os parlamentares estavam tentando aprovar um projeto que limitava os poderes do presidente. E ainda, militares da Marinha ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, caso Deodoro não renunciasse. Tal episódio ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada, sendo pressionado, Deodoro da Fonseca acaba renunciando à presidência do Brasil e Floriano Peixoto torna-se presidente. Muito bem, Floriano Peixoto, ele reabre o Congresso e formou o Ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Era uma forma de manter a elite próximo a ele. Durante a gestão de Floriano Peixoto, os aluguéis foram tabelados, aliás, foram reduzidos e os preços de alguns alimentos foram tabelados, como o caso da carne, feijão, pão, batata. Essas medidas fizeram com que ele conquistasse grande popularidade dentro do Brasil. Só que os adversários do Peixoto, entre eles vários generais do Exército, iniciaram uma campanha exigindo a renúncia de Floriano Peixoto também. A reação dele foi o que? Aposentar esses generais. Os militares da Marinha, por sua vez, levantaram também contra o governo de Floriano Peixoto e chegaram a bombardear o Rio de Janeiro com tiros de canhão. O objetivo era exigir a renúncia do presidente. E esse episódio ficou conhecido como Segunda Revolta Armada, que acontece em 1893. Floriano Peixoto consegue dinheiro com os cafeicultores paulistas, por isso mantendo a elite próxima a ele. Comprou navios no exterior e, com o apoio de alguns soldados do Exército, venceu a revolta liderada pela Marinha. E para defender o Floriano, que ficou conhecido como Marechal de Ferro, foram formados batalhões populares. Era o Florianismo contagiando o povo. Florianismo seria essa devoção pela figura de Floriano Peixoto. Revolução Federalista. Vai acontecer, no Rio Grande do Sul, uma guerra civil. Disputa de poder. Partido Republicano Rio Grandense, liderado pelo positivista Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar da Silveira Martins. Os seguidores de Castilhos eram apelidados de pica-paus, os quais tinham apoio do Floriano Peixoto. Já os adversários eram apelidados de maragatos, e tinham apoio dos oficiais da Marinha, adversários de Floriano. A Guerra Civil acaba atingindo estados aqui do Sul, como Santa Catarina e Paraná. Causou a morte de milhares de pessoas e terminou, em 1895, com a vitória dos pica-paus, aqueles que apoiavam o Floriano. Assim, o castilhismo consolidou-se como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Ali está o corta-cabeças, que vai ter relação aqui com a história de Santa Catarina. A capital de Santa Catarina, ela era chamada Nossa Senhora do Desterro. Após a Revolução Federalista, ela foi alterada para Florianópolis, poli-cidade de Floriano. Cidade de Floriano. Uma homenagem para Floriano Peixoto. Alguns historiadores colocam como uma humilhação, e isso se refere à questão do massacre de Aniatum Mirim, que aconteceu no governo de Peixoto, quando foram fuzilados pelo menos 185 opositores do regime republicano imposto pelo marechal Floriano Peixoto. Foi uma ação repressiva e violenta, comandada pelo representante do Peixoto, o coronel Antônio Moreira César, que ficou conhecido como corta-cabeças. Então, moradores mais antigos de Florianópolis não admitem utilizar esse nome para a capital de Santa Catarina. Eles chamam ela de Desterro, por conta dessa situação. Na verdade, o Floriano Peixoto não foi o melhor presidente, principalmente aqui para o Sul. Após a saída de Floriano Peixoto da presidência, seus opositores tinham sido vencidos em um novo modelo autoritário, e também excludente de república se impunha no país. E esse será o assunto da próxima aula. Ele também é chamado de Política ou República Oligárquica, ou Política República Café com Leite. Vocês vão entender mais ou menos como funcionava esse arranjo político. Para hoje, vocês devem fazer atividade que tem por objetivo revisitar esse assunto e ainda fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos. Um abraço. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri